Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje preparem o balde de pipocas porque temos toda uma panóplia de recebidos para abrir. Fiquem por aí. Eu já não fazia um vídeo de recebidos há muito tempo aqui no canal e eu mostrei-vos o meu montinho que é assim bastante avantajado e perguntei-vos se vocês gostariam de ver um vídeo relacionado com isto visto que tinha várias coisas para vos mostrar, vocês disseram que sim portanto aqui estou eu para vos mostrar tudo. Vou começar então aqui por este saco que é a coisa que está mais próxima de mim e eu dentro deste saco tenho aqui outros dois sacos porque isto é mesmo muita coisa e então para tornar tudo mais fácil eu coloquei tudo aqui e o primeiro que me vem assim à mão este saco preto que não tem identificação nenhuma e vou abrir para ver o que é e temos aqui uns miminhos da Purina temos aqui uns biscoitos para a dona Elsie e depois temos aqui um livrinho personalizado comigo e com a Elsie que coisa mais fofa gente reparem que eles nem se esqueceram do piercing nem nada sério que coisa fofa basicamente a Purina enviou-me este caderninho porque existe uma nova campanha deles que é todas as histórias da morte é um nome e é uma campanha que é para celebrar o dia do animal que foi no 4 de outubro mas fico muito feliz e tenho certeza que a Elsie vai gostar muito dos biscoitos portanto muito obrigada por estes miminhos o próximo saco é aquele saco que toda a gente respeita que adora maquilhagem que é este saquinho da Sephora e aqui dentro vamos ver o que temos e é Sephora Loves Anastasia portanto deve ser Anastasia Beverly Hills que chegou há pouco tempo à Sephora meu Deus do céu que perdição temos aqui alguns produtos da Anastasia Beverly Hills como vocês podem ver temos uma paleta entre outros produtos que é a perdição de qualquer make-up junkie eu nunca experimentei nada desta marca portanto estou muito curiosa para experimentar temos aqui o Brow Wiz que eu sei que é muito conhecido uau que coisa mais linda gente reparem só nesta caixinha de pura magia next one vamos passar então ao saquinho principal que é da Diken Y e vamos ver o que é que tem aqui dentro porque temos uma caixinha preta temos aqui um bilhetinho a dizer querida Inês Diken Y Stories é o novo perfume que captura a atitude e a energia da cidade de Nova York uau calma que temos aqui uma fotografia minha gira em polaroide sério eu adoro estes PRs que são super personalizados vê-se que couve muito cuidado e muito carinho e está aqui então o nosso novo amiguinho o perfume da Diken Y eu vou cheirar porque nunca cheirei este perfume vai ser uma novidade para mim e cheira super bem ele é um cheirinho assim bem tossinho como eu gosto eu gosto muito de perfumes doces e ele é realmente maravilhoso aquele cheirinho doce mas sem ser tomates e assim bem alavado como eu gosto sério muito, muito obrigada mesmo no topo da montanha destas caixinhas todas tenho aqui esta mochila do Villa Mix que foi um show que houve de 10 horas seguidas só de funk no meu arena eu era para ter ido mas infelizmente não consegui foi no domingo passado penso eu e eles enviaram-me estes presentinhos aqui dentro e temos aqui uns fones temos também uma coluna portátil que dá sempre um jeitaço principalmente porque lá em casa nós adoramos ouvir música e temos também aqui uma powerbank calculo eu que a caixinha denuncia logo que seja uma powerbank e faz todo sentido visto que era para o festival e exatamente temos aqui uma powerbank toda gira do Villa Mix e temos também este boné muito fofo próximo pacote eu tenho que admitir que quando vi este pacote no meu correio eu fiquei tão entesiasmada que eu já abri duas peças mas prometi a mim mesma que não ia abrir mais para vocês poderem ver juntamente comigo e essas duas peças são estes dois quais que eu estou a utilizar da Sync Store e eles enviaram-me mais dois miminhos aqui dentro temos então quatro caixinhas que foram quatro coisinhas que eu recebi da Cinco duas delas eu já abri que são estes dois coisinhas como eu vos tinha dito portanto isto vai ser exato à base de ver qual é que não está vazia e aqui temos outro colar e eu achei este colar lindo é uma coisa que não é tão vista na loja deles porque existem várias infelicidoras a utilizar cinco eu aliás fiquei a conhecer por outras infelicidoras desta loja e este colar não é um colar que muita gente utilize que não seja muito comum de se ver por aí e eu achei-lhe imensa piada por isso é assim uma corrente mais grossa e depois tem uma medalha no fim e eu achei-lhe muito fixe principalmente agora para o casamento que eu vou ter e tudo acho que faz totalmente sentido levar com uma camisa branca e com uma calça preta acho que fica o máximo e depois o outro artigo foi este anel que eu já sabia que ele vinha porque eles deixaram-me escolher os artigos que é assim ele é todo douradinho é bem simples e eu pessoalmente não tenho quase anéis ninho dourados e portanto achei que fazia totalmente sentido próxima caixa que temos aqui é da Oriflame e vamos ver o que é que tem aqui dentro eu por acaso tenho utilizado algumas coisas de Oriflame não era uma marca que eu utilizava muito para ser sincera mas tenho começado a descobrir os produtos deles e tenho gostado muito temos aqui o filhete de Oriflame e também três produtos que são da Swedish Spa que deve ser uma nova gama deles calculo e temos aqui uma manteiga do corpo um esfoliante e mais o que temos aqui também um óleo para corpo o próximo pacote eu fico tão feliz de ver este pacote aqui que é da Pixie by Petra e eu estou apaixonada por esta marca aliás eu agora utilizo um setting spray maravilhoso que dá um efeito glowy à pele e juro-vos que aquele spray dá o acabamento mais lindo à pele de sempre portanto eu fico mesmo contente de ver este pacote porque era uma marca que eu não conhecia recebi os produtos e adorei também portanto vamos lá ver vou abrir aqui temos aqui então este envelope verdinho que é a cor da Pixie super amoroso e vamos ver o que está aqui dentro uau adoro espera eu acho que já tinha visto isto em algum lado exato eu vi este produto no vídeo da Rita Serrano exatamente que ela fez o próprio batom nela foi isso eu agora estava-me a recordar e já tinha visto este packaging em algum lado e realmente temos aqui os potezinhos para podermos fazer o nosso próprio batom e depois temos aqui a coleção nova dos batons da Pixie by Petra eu nunca experimentei mesmo produtos de maquilhagem deles foi mais setting spray e produtos para a pele em si não batons e outras coisas nunca experimentei portanto vai ser uma primeira vez e estou a amar estas cores aqui vou tirar uma cor ou duas para vos fazer uns swatches para vocês verem adorei e a consistência para ser muito muito fixe aquilo que eu não percebi era se é matte exato é matte diz aqui matte last liquid lipstick portanto são batons matte e eles realmente são muito bonitos este nude fica já dentro da minha mala porque é realmente fantástico e eu por acaso estava neste momento a precisar de um batom matte vermelho porque sou sincera todos aqueles batons vermelhos que eu tinha eu feito a total de todos porque eu não utilizo muito como eu vos disse e portanto acabei por ficar sem nenhum na minha coleção de maquilhagem portanto vai ser um must have também aqui no meu kit de maquilhagem visto que fiquei sem nenhum esta encomenda eu já calculo o que seja porque já a vi a ir a rondar por alguns instagrams que é a nova paleta da Urban Decay que é Cherry confesso que esta paleta é daquelas paletas que eu não sinto que seja uma paleta super essencial na minha coleção de maquilhagem eu fiquei mais entusiasmada quando vi o vídeo da Lena mas ao início eu senti que não seria uma paleta que fosse acrescentar assim tanto a todas as outras da coleção da Urban Decay de qualquer das maneiras vamos abrir e ver aqui como é que ela vem porque uma coisa é ver na internet outra coisa é ver na mão não é verdade? uau o packaging é realmente lindíssimo e as sombras também são muito bonitas mas lá está eu já sinto que tem estas sombras em outras paletas compreendem? se bem que a qualidade da Urban Decay é indiscutível e realmente são produtos que vos duram anos e anos e são realmente sombras maravilhosas próximo pacote já vi que deve ser da Candice Bernice porque já tem aqui uns recortezinhos e já não é a primeira vez que eu recebo coisas deles portanto parece-me ser como eu vos disse tinha razão é da Candice Bernice está aqui esta caixinha e vamonos ver o que está aqui dentro bem esta embalagem está muito difícil de abrir eu vou estragar mas está mesmo calma isto não é uma base isto são chocolates sabem o quanto isto é grave porque eu estou com uma vontade de comer doces não sério vejam são chocolates como assim? já a minha saliva já está toda a virar de cima então que sentido faz? não estou a perceber é só chocolates tenho que ler ah ok isto é a nova apresentação da nova base super matte da Candice Bernice o que acontece é que lá está as bases têm tons todos super diferentes e nós temos que ir à loja levantar a base e então eles enviaram uns chocolatinhos para celebrar eu vou já tirar o do chocolate branco porque eu não vou resistir sério eu estou mesmo com uma vontade extrema de comer doces e ando a comer tão direitinho que não vai fazer mal eu comeu só um chocolatinho maravilhoso já valeu a pena enquanto eu come o meu chocolate vou abrir outras caixinhas que estão aqui para abrir e vamos lá ver o que é que temos aqui dentro temos aqui uns produtinhos da Claudelie que também é uma marca que eu gosto imenso temos aqui uma água tónica da Claudelie temos também um Serum Infusion Anti-Perfections ou seja um cremezinho para ajudar aí nas burbulhas e nas imperfeições e por fim temos um Skin Perfecting Matteing Fluid que deve ser para as peles mais oleosas eu felizmente não sofro deste mal e como eu vos disse no início do vídeo há algumas coisas que eu vou selecionar para vos dar portanto fico até ao fim para ver o que são as coisinhas porque eu depois vou fazer um giveaway e enviar alguns destes presentinhos para vocês já estamos mesmo a chegar ao fim tenho aqui mais uma caixinha e desta vez a Nabla Cosmetics que também normalmente tem coisas fantásticas curiosamente eu hoje até usei as sombras deles porque eu tenho duas paletas que adoro e hoje até foi esse momento e temos aqui sombrinhas unitárias que elas vêm assim e já não é a primeira vez que eu recebo algo semelhante da Nabla porque eles têm estas paletinhas tipo Z Palette e são magnéticas ou seja vocês podem colocar e fazer as paletas ao vosso gosto e por fim e não também desimportante temos aqui esta caixinha que eu honestamente não faço ideia do que seja mas vamos já descobrir pessoal vocês não estão bem a perceber nós temos aqui todo um PR da Primark Beauty como assim? primeiramente temos uma cleansing brush que é uma escovinha para lavar o rosto que me vai dar bem jeito porque eu neste momento estou sem nenhuma outros dos produtos que vinham aqui dentro tenho aqui pigmentos que é daquelas coisas que eu utilizo faça chuva faça sol seja dia seja noite que eu não tenho nem nenhum de utilizar pigmentos e temos um iluminador em gotas assim neste tom rose gold mas calma que a festa ainda não acabou temos aqui um saco que diz PS que é da marca da Primark a nível de beauty mas isto parece-me quase um saco de cancês não sei bem o que é mas vamos abrir para ver e eu tinha razão gente isto é um saco de maquilhagem eu acho que já tinha acho que foi com a Ritinha também que eu comentei porque ela tinha andado a ver uns sacos assim deste género que é aqueles sacos que vocês colocam a maquilhagem toda assim estão a ver eles são super espaçosos e depois vocês fecham e fica tudo no sítio e isto vai me dar imenso jeito porque eu vou viajar portanto calhou mesmo mesmo bem e cá dentro temos então os pincéis da Primark isto é a nova coleção é os PS Pro eu já tinha ouvido falar sobre eles e no outro dia por acaso passei mesmo pela Primark e ponderei em comprar este kit aqui foi este aqui para eyeliner que são assim os pincéis mais precisos umas coisinhas mais fininhas que eu não tenho neste momento e para fazer aquele eyeliner icónico de Cristina Ferreira que a Inês Franco já explicou várias vezes eu precisava ter um pincel assim mais fininho mais reto e não tinha e até ponderei comprar este kit portanto até calhou mesmo bem e parece que chegámos ao fim dos nossos recebidos e eu vou então agora partilhar com vocês as coisinhas que selecionei para vocês poderem receber e ganhar neste sorteio com coisinhas e recebidos novos que vocês podem experimentar em vossa casa temos aqui então a nossa seleção já feita dos produtinhos que eu vou oferecer neste vídeo para vocês e vamos começar aqui então pelos da Cloudly que eu acho que faz todo o sentido principalmente porque eu sei que há muita gente tem em casa que tem pele oleosa e portanto faz sentido para vocês experimentarem este tipo de produtos temos também aqui estes dois pincéis de correção da Primark visto que eu ouvi falar muito bem sobre eles e quer que também vocês experimentem adicionei também aqui mais estes dois miminhos da Primark portanto o eyeliner assim em glitter e o iluminador porque acho que até vai dar jeito agora para o Halloween se vocês não forem muito de coisas mais experimentais e produtos assim com umas cores um bocadinho mais diferentes podem utilizar agora no Halloween tenho aqui também a Naked Cherry para vos oferecer porque como eu já vos expliquei acho que faz muito mais sentido para quem não tem a coleção de maquilhagem que eu tenho no meu ponto de vista todas as sombras que eu tenho aqui nesta paleta podem fazer muito sentido para outras pessoas mas para mim não faz sentido porque eu já tenha imensas cores assim semelhantes portanto eu prefiro dar-vos a vocês e vocês também poderem testar este produto maravilhoso que eu tenho a certeza que vocês vão gostar ainda dentro das paletas tenho aqui estes produtinhos da Nabla para vocês também a paleta tantas sombras porque eu também já tenho algo muito semelhante dentro destas coleções portanto acho que faz sentido para vocês escolhi também quatro batonzinhos da Pixi dentro daqueles tons que obviamente eu ainda não experimentei mas quero que vocês também usufruam um bocadinho da coleção e visto que veio tanto batom acho que faz mesmo sentido partilhar e por fim tenho aqui um Moral Speaker que veio no conjuntinho do Villa Mix que eu acho que a maioria das pessoas gostará de ter nem que seja para ouvir músico enquanto está a tomar banho ou no quarto enquanto se está a maquilhar portanto estes são os produtinhos que eu selecionei para vocês para vocês ganharem estes produtinhos é muito simples basta vocês seguirem as condições todas aqui na descrição abaixo eu vou deixar tudo escrito do passo a passo que vocês têm que fazer para ganhar estes produtos maravilhosos e testarem estas novidades incríveis e por hoje foi o nosso vídeo pessoal espero muito vocês tenham gostado tanto de conhecer as novidades como também deste mini sorteio que eu fiz para vocês e vocês já sabem como é se gostam deste tipo vídeos deixem-se já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e é claro ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau tchau